O número de mulheres empreendedoras aqui no estado quase empata com o de homens. A expectativa é de que elas sejam maioria em breve. Um dos motivos é a flexibilidade de horário para cuidar da família. Há sete anos, Nayara saiu de Votuporanga, interior de São Paulo, e chegou ao Espírito Santo. O que seria apenas um passeio, terminou em mudança. Eu vim a passeio na casa da minha mãe, né, e como eu não aguento ficar muito tempo parada, resolvi ver como são os salões daqui e tal. E quando eu comecei, eu vi que aqui eu teria muito mais oportunidade do que na minha cidade, lá do interior. Eu acabei resolvendo ficar só com a roupa do corpo praticamente, e estou aqui até hoje. A manicure logo procurou emprego. Em menos de dois anos, ganhou um curso de cabeleireira de uma cliente, e resolveu que era hora de ser dona do próprio negócio. Poderia, né, seguir só pela unha, mas como eu gostava mais da parte de cabelo, aí eu resolvi, eu mesmo, tomar o sonho do meu negócio. Determinada em pouco tempo, conseguiu comprar a tão sonhada casa própria e um carro. Um levantamento revelou que casos como o de Nayara tem se multiplicado no mercado capixaba. Dados do Sebrae no Espírito Santo apontam que o número de mulheres que abrem o próprio negócio tem se aproximado do número de homens. Elas já são 89 mil no mercado, e eles 91 mil. Além disso, a tendência é que esse número de mulheres no universo empreendedor aumente ainda mais. Um dos principais motivos das mulheres empreenderem hoje, seja no Espírito Santo, até mesmo em todo o país, ou no mundo, é o fato de buscarem a sua auto-independência financeira. Uma outra coisa que leva em consideração é a flexibilidade que elas têm de poder também destinar um tempo melhor e de qualidade para os seus filhos. Analista de atendimento e negócios, Rosilene conta que as mulheres são bastante criativas, detalhistas. Além disso, estão mais presentes em duas áreas, alimentação e estética, setores classificados como em constante expansão. Tenho aqui atendimentos onde mulheres chegam querendo abrir, por exemplo, uma loja de bolos, mas elas não querem fazer qualquer bolo. Elas querem fazer bolos que tenham ingredientes diferenciados e pensando também na qualidade de vida e na oferta de produtos para pessoas com restrições alimentares. Então, assim, os ramos que hoje nos procuram muito e têm crescido, principalmente com as mulheres, é a alimentação e os cuidados com a beleza.